E nesse vídeo de notícias sobre o Blackpink, o que tá sendo muito difícil de ter algum vídeo aqui no canal Inacreditável, a Kim Tissou do Blackpink recusou cantar uma música para soundtrack do drama Snowdrop É isso mesmo que você ouviu, a Kim Tissou disse não pra esse projeto E nesse vídeo eu vou te explicar o motivo Garota Viralisa lá no Instagram, você supostamente parecida com a Lisa do Blackpink Será que elas realmente se parecem? Você vai conferir nesse vídeo E também vamos falar da Lisa aparecendo dançando com o membro do Winner Dos últimos momentos nos bastidores de Snowdrop E claro, vamos falar sobre muitas outras coisas nesse vídeo Então fica ligadinho que a gente vai comentar tudo isso agora no Blackpink News No dia 6 de fevereiro, a Dissou do Blackpink fez uma transmissão ao vivo de áudio Pra conversar com os fãs lá no chat privado do VApp Ela acabou surpreendendo todo mundo ao revelar que foi convidada pra cantar OST de Friend Para o drama Snowdrop Confere um trechinho da música que era pra Kim Tissou cantar Mas que ela recusou a proposta É pessoal, essa era uma das minhas músicas favoritas de todas as soundtracks que saíram pro drama Mas a Kim Tissou recusou a proposta E o motivo da rejeição da música foi bem mais profundo e mais especial do que você pensa Eu sei que parece barbaridade a gente ouvir que a Kim Tissou recusou uma música Mas tem sim um motivo bastante especial A Tissou pensou que se a voz dela aparecesse no drama Seria difícil as pessoas se concentrarem na verdadeira história da Yong-no Sabe, ela quis meio que fazer uma separação da Tissou Idol A Tissou membro do Blackpink Pra Tissou atriz Bom, ela acredita que isso acabaria distraindo a atenção dos telespectadores Para o verdadeiro propósito do drama Que é toda a história envolvendo a Yong-no e o Su-Hu Ela também não queria essa ligação entre a Tissou cantora e a Tissou atriz Ela queria realmente separar as coisas Pra que as pessoas se concentrassem realmente no drama E ela também acrescentou que queria deixar a Yong-no como o Yong-no É claro que ouvir essa notícia, como eu falei anteriormente, é meio que chocante É bem triste porque a gente estava contando, a gente estava esperando Inclusive um insider falou sobre isso Mas a Tissou recusou a proposta E agora, vendo essa explicação dela Fica mais claro e fica mais verdadeiro entender o que ela quis dizer com isso, né? Então a equipe responsável pela música resolveu respeitar a opinião dela Mas esse assunto acabou entrando no top 10 das tendências das soundtracks do Melon Logo após a Tissou mencionar que ela cantaria a OST de Friends E aí, o que você acha disso, hein? Eu tô muito curioso pra ler a sua opinião Você acha que a Tissou deveria sim ter cantado a OST de Snowdrop? Ou acha que ela tomou a melhor decisão? Escrevam suas opiniões nos comentários Ainda sobre os bastidores de Snowdrop A Tissou revelou que as meninas do Blackpink Queriam muito visitar e acompanhar ela nas gravações do drama Como uma forma de apoiar a menina Mas a Kintsou ficou preocupada com essa ideia Segundo ela, Jenny, Liz e Rosé poderiam distrair ela Já que a Tissou ficaria preocupada em cuidar delas e dar atenção pras meninas E como lá tinha muita gente, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Provavelmente a Kintsou não daria conta disso Então ela achou melhor mesmo que as meninas não visitassem tanto ela assim Enfim, agora que Snowdrop acabou Do que você vai mais sentir saudades? Deixe suas opiniões nos comentários Uma garotinha indiana tem chamado bastante atenção lá no Instagram Por supostamente se parecer com a Lisa Olha, quero deixar bem claro aqui Não sou eu que tô dizendo isso, tá? A garotinha virou manchete em um portal de notícias de K-pop, inclusive Por se parecer com a Lisa No dia 26 de janeiro, Aradjabachan, de 10 anos Compartilhou um vídeo seu celebrando o Dia da República em seu país O vídeo acabou se tornando um grande viral O motivo? Pela garotinha supostamente se parecer com a Lisa quando criança Pra vocês terem uma noção, esse vídeo já ultrapassou 3 milhões de visualizações lá no Instagram A maioria dos comentários é mencionando a Lisa Ou elogiando a garota por se parecer com a Lisa E muita gente concorda que elas parecem com a Lisa Mas enfim, eu quero saber a sua opinião Você acha que elas parecem com a Lisa? Tem alguma coisa a ver aí? Bom, independente da sua opinião A internet na Índia parece que concorda com as afirmações Pois chegaram a chamar a garota de irmã gêmea da Lily Na minha humilde opinião e honesta Eu acho que elas não se parecem não Somente naquela região ali dos olhos E uma pequena parte do nariz que vagamente se assemelha Mas ela virou conteúdo, virou tendência Então aqui estamos falando E por falar nisso, essa garotinha não foi a única a ser comparada com a Lisa recentemente Lá na China, uma professora da universidade ainda não identificada Ganhou atenção da internet por supostamente se parecer com a cantora de Money E aí pessoal, agora vocês vendo essas fotos aí Será que elas se parecem mesmo com a Lisa? O que vocês acham? Escrevam suas opiniões aí nos comentários Sucesso absoluto Money, que é uma b-side do debut da Lisa Voltou a ganhar atenção do público Após uma dancinha no TikTok Que surpreendeu todo mundo A Lisa postou um vídeo vertical dançando Money Ao lado do seu amigo Sean Hun Membro do grupo Winner Que também é administrado pela YG Os dois eles se juntaram para presentear os fãs com esse vídeo Inclusive a galera foi a loucura E caso você não saiba O menino é amigo da Lisa há muito tempo Inclusive ele recentemente voltou do serviço militar Então essa colaboração entre os dois maiores dançarinos principais da YG Caso você não saiba Foi incrível O que você achou disso, hein? E o Blackpink estabeleceu mais um recorde no YouTube Para o desespero dos haters Que sempre são os primeiros a chegar Aonde quer que o Blackpink esteja Ninguém segura as mamães As lendas atingiram um bilhão de visualizações no YouTube Com o vídeo de Dance Practice de How You Like That Lançado lá em 2020 Essa é a primeira vez na história Que um vídeo de coreografia Alcançou esse número de visualizações São as maiores, né pessoal? E também no dia 7 de fevereiro A Lisa postou algumas fotos dela brincando com seu cachorrinho no Instagram Nessas fotos que vocês estão vendo aí na tela de vocês A Lisa usa um cardigan rosa Ela tava toda barbizinha com esse cabelo loiro curto Muito linda, né gente? E há uns dias atrás também A Jenny atualizou seu Instagram com fotos dos seus doguinhos A coisa mais fofa desse mundo Ela escreveu na legenda algo como Tempo de cura com os meus bebês Enquanto elas curtem os seus pets Os fãs do Blackpink se matam nas redes sociais Pedindo por um comeback do grupo Que deve sair a qualquer momento em 2022 O Blackpink já está há mais de um ano sem comeback E os fãs estão sedentos para ver as quatro juntinhas promovendo novamente Os fãs do grupo tem criado muitas expectativas para o comeback futuro delas E sem dúvidas vai sair em 2022 Então quanto mais nós esperamos Mais ansiosos ficamos E mais aguardamos a nova música do grupo Que vai ser lançada não sei quando E também tem esse novo álbum Então isso acaba causando uma grande explosão nos números das meninas E claro, sem dúvidas vai ser um outro grande sucesso Eu acredito fielmente que 2022 vai ser o ano da carreira delas Inclusive eu já contei a minha teoria aqui pra vocês E pra assistir esse vídeo onde eu falo sobre o ano de 2022 do Blackpink As minhas expectativas É só clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela como recomendação Vai lá que eu te explico porque eu acho que 2022 vai ser o ano do Blackpink Muito obrigado por assistir esse vídeo E até a próxima